Tudo bom, pessoal? Eu sou o Pablo Brum, do canal Engenheiro Incêndio, e hoje nós estamos aqui na S.I. Extintores. E o que a gente vai fazer aqui, Tarek? Hoje a gente vai aprender sobre nível 2 de recarga de extintor de pó químico. Pessoal, a S.I. Extintores é uma empresa especializada na parte de extintores, mangueiras e hidrantes. Estão aí na terceira geração da família já, desde 1968, prestando um excelente serviço para Curitiba, região metropolitana. Hoje a gente vai ver aqui sobre a questão da manutenção dos extintores. Lembrando que nós temos três níveis. O primeiro nível é uma inspeção técnica. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal que mostra o que vê, como olhar, como fazer essa inspeção técnica. Temos o nível 2, que é uma recarga do extintor, que a gente vai ver hoje, passo a passo, como fazer ela. E temos aí o nível 3, que é o teste hidrostático. Vamos lá. Tarek, eu trouxe esse extintor para você aqui. Preciso fazer a manutenção nível 2. Qual que é o procedimento? Então, beleza. Vamos lá fazer o procedimento inicial. Coletar os dados técnicos do cilindro, do casco. Então, temos a norma aqui, 15.808, a data de fabricação e o número de série. Fabricante e extintores do cilindro. Então, a gente vai lançar no sistema. Lançando no sistema, vai gerar um relatório. Esse relatório aqui vai sair com todos esses dados que eu comentei e vai sair com o número de série do selo. O selo do Inmetro, ele está batendo com o relatório. Então, a gente vai furar depois, na saída do extintor, vai furar o mês e o ano do extintor. E logo após, vai gerar a etiqueta. Etiqueta de vencimento. Recarga para um ano, janeiro de 2024. E o teste hidrostático é cinco anos. Então, 2027. Nível de manutenção realizada, nível 2. Agora, a gente vai para o carregamento. Então, nesse processo, a gente vai esvaziar o extintor dentro da máquina, de um silo. Ele tem um filtro que vai filtrar o pó e vai cair no tambor. E depois, a gente vai fazer o carregamento desse pó. Lembrando que o pó tem a certificação e tem o lote. Então, a gente vai carregar o mesmo pó para o mesmo extintor. Vai fazer barulho, tá? Vai um barulho suave. Então, nesse primeiro momento, está sendo feito o acoplamento do extintor. Depois, rompido o lacre. E, assim, o descarregamento de todo o conteúdo do extintor no silo. Que, por sua vez, passa por um filtro e cai em um tambor. Agora, é feito o travamento do cilindro. Para, assim, conseguir soltar a válvula que fica na cabeça do cilindro. E, em seguida, retirar qualquer resto que ficou ali do pó químico. E, em seguida, fazer a conferência. Confirmar se realmente não ficou nada de pó químico dentro do extintor. Agora, é feito a troca do tambor, colocado em cima da balança. E, então, é colocado o cilindro embaixo do silo. No tambor, foi zerado o peso. Então, conforme ele vai retirando o conteúdo de dentro do tambor e transferindo para o cilindro, vai sendo feita essa pesagem para confirmar se realmente foi enchido com 4 kg o extintor. Então, aqui termina o processo de enchimento e descarregamento do extintor. Após o extintor estar cheio, a gente vai para a limpeza da válvula e os componentes do extintor. Estamos na bancada de limpeza de válvulas e componentes. Então, a gente vai desmontá-la. Então, dentro de uma válvula do extintor, temos a válvula em si, um pino de acionamento com uma bedação, a mola de acionamento, uma bucha e o tubo pescador. O tubo pescador é para tirar o pó do extintor, mola para dar o acionamento, a bucha para a resistência, para segurar os dois itens e o pino, que é o principal da válvula, ele que vai fazer a drenagem do pó. Então, todo o pó passa por esse pino. Então, a gente vai, nessa máquina aqui, polir a válvula por dentro. Ela vai dar a limpeza dela. Após feito o polimento da válvula, vamos fazer o polimento do pino, que é o acionador principal, para não ter oxidações e não danificar o acionamento. Verificação da bedação, se está intacta ou ainda está em uso. Não estando em uso, é descartada e colocada a outra. Lubrificação, é utilizado vaselina, é colocado novamente na válvula. Agora, nós vamos voltar para a pressurização e montagem do extintor. Após a limpeza dos componentes da válvula, a gente vai para a montagem do extintor. Viramos o extintor para deslocar o pó. Retornamos. Colocamos ele na morsa. Limpamos a rosca. Passamos vaselina na rosca e na óring para o próximo ano, soltar com facilidade. Não estar uma válvula travada. Nesse ano, 2023, a argola do ano é a argola preta. Então, a argola tem uma determinada resistência e se for colocada por cima da válvula, ela vai se romper. Tem quatro marcações de rompimento. Então, para ter certeza que o extintor foi feito a manutenção, essa argola deve estar intacta. Nenhuma cola, nenhum defeito. Então, é sinal que o extintor foi feito por uma empresa adequada. Colocamos a argola, colocamos a válvula e apertamos. Apertamos até dar um torque adequado para a válvula. E lembrando que toda argola deve ter a logomarca da empresa ou o nome da empresa. No meu caso, eu tenho dois modelos. Tenho a da logomarca e eu tenho o do escrito. Então, é obrigatório ter essas duas descrições. Após, é colocado o indicador de pressão. Verificar sempre o indicador de pressão, se está de acordo com a NBR do extintor e o que foi solicitado pelo fabricante. Deixando ele na posição vertical. Temos, no indicador de pressão, temos descarregado. No ponteiro verde, em qualquer posição do verde, o extintor está carregado. E passando do verde, temos o subpressurizado. Então, ele está com excesso de pressão no extintor. Então, a gente vai para a pressurização agora. Vamos pressurizar conforme o manômetro calibrado. Esse manômetro, lembrando, ele já está calibrado. Acabamos de fazer o ensaio. E agora, vamos para a pressurização e finalização do extintor. Aliamos para a bancada de pressurização. Então, a gente vai conectar um dispositivo conectando a rosca. Verificamos se a pressão está correta no manômetro calibrado. 10,5 a 12. O fabricante solicita. Então, a gente vai abrir aqui. Aliviamos a pressão. Colocamos a trava de segurança. Lembrando que é sempre no gatilho de cima. O lacre de segurança é obrigatório. Deve ter o nome da empresa que fez a manutenção ou a logomarca da empresa registrada no Inmetro. Então, a gente vai passar ele na travinha e vai lacrar o extintor. O lacre, independente da cor, não tem problema. Pode ser azul, verde, amarelo, qualquer cor. A argola, sim, é obrigatório ser na cor do ano, conforme orientações do Inmetro. Tarek, uma dúvida rapidinho. Tem algum porquê de ser a trava no gatilho de cima? Sim. A trava no gatilho de cima, ela é sinal que o extintor está 100% travado. Ele tem mais um furo por baixo. Mas se a gente colocar no furo de baixo, é sinal que a bálvula está acionada. Então, o extintor vai acionar. Tarek, uma outra dúvida também. Qual é o objetivo dessa argola de cor diferente? Não entendi muito bem isso aí. Poderia auxiliar a gente nisso aí? O objetivo da cor da argola é sinal que o extintor é aberto todos os anos. Então, como o extintor vence de ano em ano, uma vez por ano, cada 12 meses, para ter certeza que foi feita a manutenção, muda a cor da argola. Então, todo ano, o Inmetro manda uma lista, a cada 8 anos, 10 anos, de todas as cores da argola que foi utilizado ou que a gente vai utilizar. Então, teve a argola de 2022, era azul e assim por diante. Cada ano uma cor diferente. Amarelo, branco e assim por aí. Então, pessoal, fique muito esperto nessa questão da cor da argola. Tem, às vezes, muita empresa ali que não é idônea, que acaba pegando, colando esse lacre, sabe? Colando essa argola para dizer que fez a manutenção. Entendeu? Então, isso aí é um item muito importante. Saiba sempre qual que é a cor que está no ano. Às vezes, você vir com uma cor anterior também, você já vai saber que tem algo errado. Após finalizada a pressurização e o lácteo, nós vamos para o tanque de vazamentos. Deixamos o extintor por um minuto para verificação se não tem nenhum furo, nenhum vazamento. Temos que dar uma rodada nele para ver se não tem nenhum furo no recipiente. Mesmo que o extintor seja novo, ele pode acontecer furos. Então, não é porque extintor novo não tem furo, existe furo extintor novo. Após dado um minuto, o extintor é retirado do tanque de água e é levado para a limpeza. Então, aqui na limpeza e montagem da mangueira, a gente vai tirar todas as características do extintor, o selo antigo, a etiqueta antiga e vamos adequar com as etiquetas novas e selo novo. Então, a gente só posiciona o extintor para limpeza, faz a remoção. Estamos removendo a cola para colar o outro adesivo. Lembrando que o selo do Inmetro, ele não é destacável, ele despedaça em mil pedaços assim que for retirado. Então, para não ter clonagem. Então, a gente tem que fazer a limpeza bem feita para colar bem o selo do Inmetro. Limpeza feita, pegamos a mangueira que foi desmontada, que é a original do extintor, será colocada no extintor. E agora a gente vai para a colagem dos adesivos, o selo e a etiqueta. Então, conforme o relatório, que a gente deu entrada lá no início, no primeiro processo, que é o número do extintor, a empresa que vai estar sendo levada ao extintor, o selo do Inmetro, tudo isso aí, agora a gente vai colocar no extintor. Na etiqueta, para onde vai o extintor, aparece o nome da empresa. Primeiro aparece o nome da empresa que realizou o serviço, depois, para onde está indo o extintor, data de vencimento, testostático e a manutenção que a gente fez, que foi a nível 2. Vamos furar o selo aqui. Confere, Pablo, para ver se está ok. Vamos lá. Então, Otário, aqui não está 2023? Não está errado isso aqui, não? Não está errado. Aqui no selo, a gente tem descrito mês e ano da realização do serviço. Então, tem que estar como janeiro de 23 e tem que bater com a etiqueta janeiro de 24. Perfeito. E aqui destaca. O selo somente é fabricado pelas empresas credenciadas ao Inmetro. Então, ele tem uma marca d'água, tem um... É bem diferente. Não é um selo qualquer, um adesivo qualquer. E a gente cola no extintor. Agora sim, o extintor está pronto para a entrega no cliente final. Então, pessoal, essa é a manutenção nível 2 do extintor de pó químico. Bom, deu a perceber que é um trabalho muito técnico, muito específico. Por isso, se vira com um preço muito barato para você, desconfie. Provavelmente, a empresa não está fazendo todo o serviço correto. Ele é todo padronizado pelo Inmetro e questão de NBR. Pessoal, se gostaram do vídeo, compartilhe. Principalmente, se inscrevam no canal. Nós estamos agora também com o Instagram Engenheiria de Incêndio. Lá eu estou postando como é o dia a dia, o que a gente está fazendo, todos os vídeos, as obras que eu estou participando. E também, vou colocar o Instagram da ECI Extintores, que é uma empresa 100% idônea, com fio 100% no trabalho deles. E é isso, pessoal. Qualquer dúvidas, deixem um comentário para a gente, beleza? Beleza?